Durante a 22ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos, estavam solicitações realizadas pelos parlamentares à Prefeitura para que o município realizasse serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados, também estavam solicitações para garantia no atendimento da saúde a moradores. Já durante o pinga-fogo, o vereador Lino Bispo fez críticas ao governo federal e defendeu a importância da gestão cumprir as metas de governo. O parlamentar também pediu celeridade na realização da CPMI do dia 8 de janeiro para investigar os atos de vandalismo contra o Congresso Nacional. Ainda no tema da CPMI, outra oradora da noite, a vereadora Juliana Fraga, pediu que haja transparência no processo para prender os culpados. Juliana ainda destacou ações do governo federal em Portugal, as quais, segundo a parlamentar, podem ajudar na cultura, economia e turismo do nosso país. Já sobre a cidade, a parlamentar criticou a superlotação de algumas linhas de ônibus. Também escrita no pinga-fogo, a vereadora Dulce Rita apresentou vídeos de um morador do bairro Capão Grosso que reclamou de problemas de infraestrutura, como buracos, falta de asfalto, linhas de ônibus e acúmulo de lixo. Dulce ainda pediu melhor sinalização em uma avenida do bairro Vista Verde e comentou sobre a destinação de um milhão de reais para o Instituto Gaia, que atende pessoas com autismo. Em seu discurso na tribuna, o vereador doutor José Cláudio pediu melhor planejamento na cidade e execução das obras públicas. Para o parlamentar, os serviços de manutenção pública devem ser levados para todos os bairros, especialmente as comunidades carentes. Mantendo o assunto na manutenção pública, a vereadora Amélia Naomi exibiu uma reportagem em que moradores reclamavam das condições da Estrada do Turvo. Segundo a parlamentar, este mesmo problema tem sido enfrentado por moradores de outros bairros. Apontando o trabalho de fiscalização parlamentar, o vereador Roberto Chagas apresentou um vídeo em plenário no qual acompanhou uma obra de manutenção no bairro dos Freitas, para melhoria na infraestrutura. Chagas também mencionou a troca de areia para grama sintética em uma quadra do bairro Alto de Santana. Outro vereador a usar a tribuna, Robertinho da Padaria, parabenizou a atuação dos servidores de segurança da cidade, que ajudaram uma mulher que entrou em trabalho de parto na rua. Robertinho também defendeu o trabalho da Guarda Civil Municipal e melhorias para a categoria. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube.